Na competição só tem quando o homem entra, tá? Então a gente tem o quê? Condições diferentes, tá? Condições diferentes, porque o maracujá aí, ele não quer competir com a manga. Fala assim, ah, eu vou abafar essa manga, vou matar ela porque eu não gosto de manga e a manga é feia. Não é isso, tá? O ciclo do maracujá é mais curto do que o da manga. Então, teoricamente, a propulsão do maracujá vai ser muito maior do que a da manga. Então se você deixar, ela vai utilizar ali e vai cobrir a manga, tá? Então o que você pode fazer aí pra deixar o seu maracujá e a sua manga conviverem? Então você vai pegar um fio, um tuto e vai jogar esse maracujá pra fora, tá? Você joga esse maracujá pra fora e aí você direciona pra onde você quiser. E aí dá espaço para a manga se estruturar aí.